Fala galera, beleza? Sejam bem vindos ao Zoro Anime, eu sou o Ezra e hoje é dia de análise, só que gore, episódio 7. Esse episódio que apesar de ter sido muito parado, foi muito interessante, a PR agradece por não ter precisado de fazer alguma animação decente. Mas vamos logo para o que interessa, e se possível, deixe um like e ao final do vídeo, comente e compartilhe caso vocês gostem. Esse episódio começou com a Arima-chan sendo cercada por vários agentes da CCG, depois disso o Arima aparece, muito beresco como sempre, mas é muito fácil aparecer beresco quando a situação já está toda resolvida. E antes que aconteça alguma coisa com o Arima, o Sasaki acaba pedindo a permissão dele para ficar com a custódia da Arima, e é legal que mostra que o Sasaki está interessado no seu passado, o Arima acaba aceitando. Depois disso, todos os agentes da Árvore da Ogiri, eles acabam recuando, e é legal que a gente vê que o irmão da Tolkien estava muito preocupado com o Arima, mano, será que ele gosta dela? Seria estranho isso, mas beleza. E depois também nós vemos que a Amado, ela acaba encontrando com o Takizawa, e ela acaba cogitando a possibilidade de outra pessoa estar viva. Será que ele estava cogitando a possibilidade do Amon estar vivo? Seria interessante e seria um pouco bizarro também. Todos os agentes do Squadron Quint, incluindo o Sasaki, Toro, todos os outros, eles acabam subindo de patente, isso é legal que eles foram reconhecidos pelos esforços dele. Mas uma coisa que não explicou foi o porquê daquele cara que estava no comando da operação ter deixado o Sasaki lutando sozinho contra o Takizawa. E nós vemos que o Toro, ele está tendo um treinamento com o Juzo, eu não sei se vai adiantar alguma coisa, mas beleza. Tem uma parte no episódio que o Sasaki, ele vai tipo de uma escola que forma agentes para CCG, e é legal que ele conta com o que seria um professor, e ao final da conversa, quando o Sasaki se despede desse professor, ele acaba vendo o reflexo do Jason nesse professor. E é legal que ele acaba até fazendo o movimento dos dedos assim, Fraga. Será que esse professor tem alguma ligação com o Jason? Seria interessante isso dele, hein? Aquela escritora da primeira temporada, que nasceu na temporada, nós vemos que ela é a coruja de um olho só, ela acaba indo na casa do Sasaki e deixa uma caixinha pra ele. Logo depois, nós vemos que o Sasaki, ele vai dar uma festa, então ele pede a ajuda de todos os pessoal do Esquadrão Quinks, pra fazer um almoço, uma janta, na verdade, bem legal, pros convidados dele. Logo depois, nós vemos que os convidados dele são Amado e Warima. E é legal que o Sasaki, ele bem alegre, Fraga, dá presente pra todo mundo, bem diferente do Kaneki, que era mais recluso. Isso é muito legal, tipo, uma junção da personalidade do Sasaki com o Kaneki seria muito interessante. Depois que todo mundo vai embora, o Sasaki acaba abrindo o pacote que estava lá. E dentro dele, tem a máscara do Kaneki, do gol de um olho só. E é interessante que ele fica intrigado e preocupado, tipo, mano, por que essa máscara tá aqui, Fraga? Ele fica interessado na máscara. E também tem o livro da Takatsuki, que é aquela escritora que é a coruja de um olho só, que é a filha do chefe lá da Anteiko, Fraga. Aquela garota. E isso é muito interessante, porque ela deixou aquilo pra ele, Fraga. Por que que ela faria isso? Eu não sei por que que ela faria isso, apesar que ela fazia coisas muito peculiares, que me deixam confuso. No final do episódio, nós vemos que o Shirazzo, ele vai lá, tipo, no hospital, na CCG, e encontra com alguém. Parece ser uma namorada, alguma irmã dele. E ela parecia que o projeto dela de virar um Quinks deu errado, e ela tem, tipo, umas cagulhas saindo, assim, no rosto dela. Isso foi bem pesado, eu não esperava por isso. No final do episódio, o Sasaki, ele acaba procurando por várias informações. Tanto que ele acaba indo na cafeteria da Touka, não explica o porquê que ele foi lá e como ele foi pra lá. Tipo, se foi por causa de impulso, por causa da Touka. Até que dessa vez, ele nem reagiu ao ver da Touka, e nem aos outros que estavam lá, que tinham mais outros dois personagens lá. No final do episódio, ele acaba encontrando com o Yoshimura, que é aquele velhinho que parecia que tinha morrido na segunda temporada, mas na verdade foi salvo pela Coruja de um olho só, o pai da Coruja. E é legal que ele encontra com esse velhinho, no mesmo lugar onde era o endereço da Anteiko, Fraga, onde a Anteiko foi toda destruída. Isso é muito foda. No final, nós vemos ainda o Gourmet, todo deformado, o Gourmet, ele tá muito mal, Fraga, ele precisa recentemente de encontrar o Kaneki. Então, essa foi a análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se possível, deixe o like, comente, compartilhe, passe nos canais parceiros, passe também na Família Perotaka, aquele grupo da hora no Amino. O link da Família Perotaka está na descrição. Então é isso aí, galera, até a próxima, valeu, fui!